Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como é que está a natureza do nosso sertão das Alagoas, galera. Aqui nós estamos no sítio de visão Paus Pretos e Timbaúba e o clima está assim, galera. Hoje bonitão, o tempo parcialmente nublado com chuva, previsão para bastante chuva neste final de semana aqui nas Alagoas. E é isso aí, galera. Desde já, galera, deixa aquele coraçãozinho, família. Ativa o sininho aí para notificação de novos vídeos. Se inscreva no nosso canal também, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal, galera. Olha como está. Estou aqui nas alturas. Vou pegar um pouquinho a visão, né? Vocês podem ver o Ripanema lá no fundão, galera. Naquela direção lá, ó. Tem aquela terra cortada lá. Logo abaixo está o Ripanema, que corta aqui o nosso sertão das Alagoas, né? A maioria dos municípios aqui, né? Que é Olivença, também Batalha, Poços das Trincheiras, Santana do Ipanema. Passa em Olivença, segue Majóis e Doro e Destino Belo Monte, galera. É isso aí. Olha como é que está a velhinha. Isso aqui é o pão de cajueiro. Um pouquinho, o matinho está tomando de conta, mas tem que fazer uma breve podação nele aqui e fazer a limpeza na parte de baixo, né? É que o clima está assim, galera. Paisagem, né? Verdinho. Clima agradável hoje. Vou descer aqui um pouquinho e mostrar para vocês na parte de baixo também, né? Aqui, galera. Vamos seguir aqui. Mostrar para vocês aqui como é que está aqui o campo, né? É. Aqui, ó. Aqui o cajueiro que eu estava mostrando do alto. Eu estava ali, galera, ó. Filmando daquela... Coloquei a escada ali, ó. Onde está aquela caixa d'água ali, ó. Tem uma visão bem geral aqui dessa região, né? Isso aqui, muitos dos vídeos vocês já viram, já, né? Muita pessoa, muito do povo que nos acompanha já viu. Onde tem esse cajueirão grande, sombra boa. Uma mesa de cerâmica ali, concreto armado, banquinho e tudo mais, né? Tem uns balancinhos também ali, ó. Criançada é quando vim para cá. Apesar que nós não temos criança, mas outras pessoas têm. Vou mostrar aqui para vocês mais para frente. Galera, a chuva tem agradado bastante aqui na nossa região, né? Isso aqui nas trovoadas de... Do mês de... Do mês de março. Abril. Abril, maio. Já deixou cheinha aqui, galera, ó. Para vocês terem ideia. Ó. Cheinha aqui, ó. 16 mil litros aqui. Já tirei até o cano aqui, ó. Tá só essa... Esse suporte aqui, ó. Ele já está derramando fora, hein? Aqui, ó. Só coisa aqui, ó. Puxar um pouquinho. Eu boto essa... Essa tela aqui. Fiz essa invenção com a tela de... Tela de antena parabólica, né? Perfeita aqui, moda as... As rãs não entra para dentro, né? Elas entram e... Acabam morrendo com a temperatura aqui da... O sol muito quente. Bate nela e... Esquenta muito e elas acabam morrendo, né? E aprudece a água. Então, fiz essa... Essa invenção aqui para ela não... Não morrer dentro, né? E aqui, ó. O terreiro está um pouco sujo. Com as plantações aqui, ó. Apesar que o desenvolvimento é pouco, galera. Aqui, né? Essas plantações. Mas tem bastante tempo que eu plantei. Esse pezinho de manga aqui, ó. Eu tenho uns quatro anos e não... Ele não desenvolve muito, ó. Pequeno ainda. O que desenvolveu bastante foi esses pé de eucalipto, ó. Foi eu que já plantei, né? E estava... Está bastante grande eles, né? Pé de... Seriguela aqui. Acerola. Eu tirei muito, muito acerola mesmo. Eu vi acerola em casa aí. Armazenei na... No freezer da geladeira. Lá tem... Tomar suco uma temporada, né? Suco muito rico em vitamina C. E outros nutrientes. Que tem a... Acerola, né? Tem esses pé de coqueiro também. Hoje eu lembrei de trazer o... Uma experiência que o pessoal sempre fala, né? Que ele sempre coloca coco e ele acaba caindo, cara. Né? Isso daqui já vingou alguns. Mas... Ele não segura... Muito não, né? Tem uns aqui, ó. Ele está desenvolvendo, né? E tem outros... Eles caem muito. A partir do momento que eles vão... Que eles vão colocando aqui, ó. Ele já vai... Está vendo, ó. Ele já está um pouco de cor... Meia... Meia estranho aqui, ó. Esse aqui vingou dois também. Muito pouco. Um coqueirinho... Que já botou bastante, ó. Você observa que tem bastante cacho. Tem outro aqui que ele está... Preste a... Aqui, ó. Isso aí é outro que vai vingar ali, ó. Preste a colocar outra. E eu... E ele sempre cai. Não sei o motivo. Aqui não tem outro aqui que... Coisou agora. Já tem as abelhas arapuá. Está fazendo a polinização delas, ó. Está vendo, ó. Essa... Segundo, o pessoal fala... As abelhas são muito importantes... Para a polinização dessas plantas, né? Está vendo aqui, ó. Muita abelha arapuá. E é isso aí. E aí... E aqui... Mas isso aqui é o Pedrinho Indian, né? Ao qual a gente fazemos muita... Muita plantação dele. Aqui tem bastante. Já levei para o pessoal também plantarem. Aqui a imagem do Cristo Redentor. E a gente hoje estamos cuidando aqui um pouquinho, né? Do sítio aqui. Aqui a entrada está baixando, ó. Já tem mato. E a gente vamos fazer a limpeza em breve aqui. Para não deixar o mato tomar de conta, né? Tem que cuidar. Olha aqui. Essa carreira de Pedrinho aqui foi o que já plantei desses outros. Fiz a germinação da semente. Preparei. Está aqui, ó. Bastante, né? Tem uns que já estão na altura mais de dois metros ali. Tem um pé no pé do cajueiro ali, ó. Rapidinho isso, pessoal. Isso aqui foi do ano passado. Esse daqui, né? Como vocês viram também em outros vídeos. Eu coloquei também. Plantei com a criançada, né? Lá no campo de futebol do povoado Fazenda Nova, né? Teve alguns que não foram para frente. Mas os que conseguiu desenvolver. Ele já está bonitinho. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que está lá, né? E a gente... Vamos ver se a gente consegue recuperar outros. Fazer uma replantação dos que não conseguiram. E agora no inverno vai ser legal. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Quem estiver assistindo nossos vídeos, né? Deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para notificação do novo vídeo. Marco Silva para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. E lá vamos nós! Tchau, 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 tchau.